Tirar foto... Vídeo e... Ídolo Mancuso. Mancuso, o Mengão hoje, 3 a 1 que começa. Olha, eu fico feliz se o Flamengo ganha, sabe? Mas um, dois, três, tanto faz. Vamos ganhar, vamos para a final, mais uma final. Aí ficamos todos felizes. E olha, gente, o homem é cheiroso demais e é ídolo. Tamo junto. Valeu, obrigado, Alfredo. A Alemancuso acaba de chegar aqui no camarote, ó. Junto com o Braz, o Spindle, o grande Alemancuso. Vídeo, Alemancuso, cumprimentando a nação rubro-negra. Veio. Veio. Veio de ídolo, Alemancuso. Vinte e seis minutos de jogo, ainda zero a zero. Ídolo com o Marcoso aí concentrado, focado. Né? Zero a zero. Tá bom pro Megão, dois a um Flamengo, três a um Flamengo. Vamos com o Marcoso. Quase gol, quase gol de Gabigol. Um. 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 A Rascaeta saindo aplaudido de campo, a Rascaeta saindo aplaudido, vai entrar Diego Rivas e Cebolinha, quem deve sair, vamos ver, quem vai sair, não, saiu, né, nem foi que saiu pro Diego entrar, nem vi, ah, o Pedro, saiu o Pedro e a Rascaeta foi a entrada de Cebolinha e Diego Rivas, mas se eu escantei agora, opa, mais um ataque perigoso do Mengão, perdeu a bola, mais um ataque, Leão Pereira vai tirar, atirou, salvou, 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 salvou o Mengão, vamos, vamos, voltando, 4 minutos mais o Acréscimo, nosso Mancuso, hoje é o VX com Mancuso, essa classificação do Flamengo para final do Campeonato Brasileiro, siga o canal Custódio Prime, se inscreva, compartilha esse vídeo, compartilha esse VX, não esqueça, compartilhe, compartilha esse vídeo, olha lá, mais um ataque do Mengão, Cebolinha pegou de frente, o carrinho, opa, ainda dá, hein, público presente, público presente, 62,977, fim de jogo, fim de jogo, Ah, vamos lá, grande Ale Mancuso, galera se despediram, tá, com os brais descendo aí, Mancuso! Tamo junto! Você é meu amigo Ale Mancuso, nação, fim de jogo, Flamengo na final, né, São Paulo entrou com o time titular, entrou com o time completo, não teve dúvida nenhuma, time completar, sim, e tá aí, tá aí, ó, Flamengo classificado, Flamengo faz uma final, e vamos comemorar, nação, vamos vibrar, isso aqui é Flamengo, porra, ó, mais um, mais, Ale Mancuso provou que é pé quente, vale a oração, tamo junto, faltam 3 minutinhos e já vai encerrar, compartilha esse react, se inscreva no canal do História do Clás, e sempre o dia desse like.